Tô indo embora, papai, pra um lugar muito longe Tchau, vai com Deus Não é assim, pai, é minha casa, pai Ah, sim, é sua casa, não vai não Ah, papai, mas eu tô indo pro Rio de Janeiro gravar com a Ludmilla Porque a mãe tá de sata pra caramba Pô, você tá fazendo, pai Aqui é a que fez o Verão de Furiosos, não é? Esse é da manhã, gente, essa cantora aí Vai com Deus Você vai comigo? Vem comigo que te arrasta Eu acho que vou botar uma sombra aqui no Rio Não, não é agora, agora eu acho que vou ver É Coma, 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 coma é maltadão É gostadão Original Não tem igual Não, 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 não